O que está, a massa foi gerado, a cor A rei não me deram com medo O meu nome tem medo O meu nome tem medo O meu nome tem um barco, só tem iniciar Se não nascer, não nascer, não nascer O povo aqui é mais O meu nome tem um barco, só tem um barco O meu nome tem idiotica O bloco, só temEP A bacana não vai pagar o bocadora O meu nome tem um barco, só tem jetzt O meu nome tem medo O meu nome tem medo O que é que é que é que é que é? A pinha da cidade se vai não vai atrás A pinha da cidade se vai não vai atrás A pinha da cidade se vai fugir e vai Itulha seria de onde está A pinha da cidade se vai não vai atrás Se inscreva no canal Se inscreva no canal